O meu corpo pega fogo Se eu morrer fazendo amor, morro na maior delícia Se eu morrer fazendo amor, nosso amor vira notícia A hora do amor é maravilhosa, tem cheiro de flor Mas é perigosa, feito com a pessoa Que sempre é gostosa, coisa gostosa Coisa é a hora de nós dois, não tem antes nem depois Pra você nem para mim Coisa gostosa é um tal de sobe e desce De enlouquece e enlouquece, nosso amor nunca tem fim O meu corpo pega fogo quando encosto em você Você é o que preciso, fonte pra sobreviver O seu beijo encontro neve, o seu olhar malícia Se eu morrer fazendo amor, morro na maior delícia Se eu morrer fazendo amor, nosso amor vira notícia A hora do amor é maravilhosa, tem cheiro de flor Mas é perigosa, feito com a pessoa Que sempre é gostosa, coisa gostosa É a hora de nós dois, não tem antes nem depois Pra você nem para mim Coisa gostosa é um tal de sobe e desce De enlouquece e enlouquece, nosso amor nunca tem fim Coisa gostosa é a hora de nós dois Não tem antes nem depois Pra você nem para mim Coisa gostosa é um tal de sobe e desce De enlouquece e me enlouquece, nosso amor nunca tem fim De enlouquece e me enlouquece, nosso amor nunca tem fim Enlouquece, me enlouquece, nosso amor nunca tem fim